Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Acabei de deslançar o vídeo sobre RB. Se você quer ver o balanço de RB, link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Magalu, prejuízo líquido chega a 309.4 milhões, pior do que o esperado. Vamos defender Magalu? Vamos, tá? Deixa o like, se inscreve, se quiser virar membro, vira aí e seja membro abaixo do vídeo, tá bom? Vamos lá, hein? Magalu teve prejuízo líquido de ajustado, não, ajustado, né? De 309.4 milhões no primeiro trimestre deste ano, versus um prejuízo de 98.8 milhões no mesmo período de 2022, tá? Projeções compiladas pela Refinitiv apontavam prejuízo líquido de 175.1 milhões, né? Ou seja, foi 216 milhões, é isso? É, né? 216 milhões aí, pior. Mas vamos lá. A Via teve um prejuízo milionário também, né? 297 milhões. Revertendo ali lucro de 18 milhões. Ou seja, a Via foi um pouco pior, né? Não foi 216, né? Ou melhor, essa aqui não era a projeção, mas enfim, reverteu um lucro para 297 milhões, né? A Magalu só aumentou o prejuízo, né? Então Magalu aqui em milhões, é claro que a gente está olhando só para lucro ou prejuízo, né? Foram aqui 211 milhões, grosseiramente falando, pior do que o outro trimestre de 2022, tá? A Via, ela foi um pouco mais, né? Foi ali os seus 300 e... Cacetada, né? 315 milhões pior, tá bom? Quando a gente olha a expectativa aqui da Magalu e da Via, a Bloomberg indicava um prejuízo ali de 119 para a Via e de 62 para a Magalu. Ou seja, resumindo o que eu quero dizer aqui para não ficar preso nisso, tá? Tudo já era esperado negativo e as duas negativaram essa expectativa, né? Mas o que aconteceu com a Via depois do balanço? Ela subiu, tá? E o que aconteceu com a Magalu? Ela também subiu, porque elas andam de mãos dadas. O que aconteceu com a Via hoje? Ela subiu, 1.87. Inclusive, a gente falou sobre isso no fechamento diário. O movimento da Via acordou no final do dia. O que aconteceu com a Magalu hoje? Ela acordou antes do final do dia, brigou no 4 e 46, que é uma região de resistência, e devolveu um pouco. Ou seja, né? E começa. Foi justamente o que eu falei no fechamento diário de hoje em live. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado também. O que eu falei hoje no fechamento diário, e eu tento aqui passar essa educação para a galera, tá acontecendo de novo. Então, se você quer se educar, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. É de graça. Assista aí o fechamento diário em live de hoje. Coloca no 2x, tá gravado, tá? A galera tá correlacionando o resultado de um trimestre com alta ou queda. Tá acontecendo de novo isso daqui, tá? A receita líquida avançou, tá bom? Enquanto o EBITDA deu uma quedinha. Margem líquida recuou. Não foi um bom balanço. O varejo tá complicado mesmo, né? Só que Magalu aumenta a participação de mercado, como a própria Via gosta de fazer, né? Eles fazem também, né? As vendas totais do Magalu atingiram 16 bilhões no primeiro TRI de 2023, crescendo 10% em relação ao primeiro TRI de 2022. O e-commerce atingiu 11 bilhões em vendas no TRI, aumentando 11% informou a empresa. Esse excelente desempenho de vendas permitiu que o Magalu aumentasse sua participação no mercado brasileiro em 6 pontos percentuais, hein? Atingindo o maior nível de market share. Parabéns para o Magalu. Ainda de acordo com a varejista, as vendas no Marketplace totalizaram mais de 4 bilhões no trimestre. O crescimento de 19%, ou seja, até as vendas físicas aqui deles cresceram, né? Não foi de tudo do ruim aqui este balanço que há entre nós, tá? A apresentação deles é claramente um pouco mais feia do que a da Via, na minha opinião, é claro, tá? Tem a mensagem da diretoria aqui, blá blá blá, mas assim, é o fim do mundo? Não é o fim do mundo, tá? Os balanços das varejistas já estavam na expectativa de virem péssimos e vieram um pouco piores. Mas o que a gente tem enxergado no varejo como um todo, não só na Magalu ou na Via? No varejo nichado também. Em abril não, né? Em maio, ó. Em maio, Magalu tá com 31% de alto. 31,14, né? E a Via tá com 18,48%. Por mais que elas façam os mesmos movimentos, nem sempre é o mesmo percentual de um movimento. Mas perceba como é o mesmo movimento até no gráfico diário, tá? O que nós temos pra amanhã? Será que Magalu despencará? Em opinião, não, tá? Eu acho que o que pode acontecer com Magalu, e aí vai de você assistir ao fechamento diário ou não, é o mesmo que aconteceu com várias empresas que eu mostrei no vídeo de hoje do fechamento, e em especial com a Azul 4, né? E outros ativos aí pós-balanço, né? Que é aquele famoso chacoalho. E quem que é vítima desse chacoalho são especuladores, são investidores que acham que são especuladores, e eu elaboro um pouco mais essa ideia no próprio vídeo de fechamento diário de hoje, beleza? Mas eu geralmente falo bastante aqui no canal sobre isso, tá bom? Então, na minha opinião, via a ponta pra um rompimento de topo, basta o mercado continuar animando, nós estamos olhando pra esse patamar de preço mesmo, para rompimento, e deve buscar o 2.67, e Magalu também aponta isso lá no 4.46, então não é um balanço meio chacoalhado aí, que irá interromper essa sequência de altas, na minha opinião. E nós temos que lembrar que temos uma linha de tendência de baixa, de certa forma meio curto, médio prazo aqui, vai? Rompida, e que um repique numa LTB é natural para continuar o movimento de alta. Então, enquanto você olha o seu gráfico desse jeito, ou em gráficos menores desse jeito, e acha que tá vendo alguma coisa, joga em gráficos maiores, né, semanal no caso, e preste atenção no que o ativo tem feito, né? E tem feito, ó. Fundo ascendente, fundo ascendente, não renovou topo, fundo ascendente, ainda não renovou topo, tá? O que tá acontecendo aqui? Tá afunilando, só que com rompimento pra preferência, inovação de topo, tá bom? Ó, falso rompimento aqui, né? Então nós temos aqui uma estrutura de alta em Magalu. Isso invalida um pouco a ideia de que este balanço vai jogar aí um balde de água fria, tá? E torcendo para isso, nós acompanhamos Via também, e como elas andam de mãos dadas, é claro, expectativa de alta nas duas. Mas Magalu já tem se saído bem melhor do que vinha nos últimos tempos, acho que isso é o suficiente aqui pra este vídeo, tá bom? Então o balanço de Magalu assusta? Só quem é desesperado, só quem não entende de mercado, só quem tem visão de funil, né? Só quem é imediatista, só quem não entende quando que o varejo de fato subirá, é a famosa Selic, tá? E o mercado tem começado a precificar um IPCA melhor, né? Menos danoso, né? Tem começado a precificar uma Selic em queda que deve chegar em breve, tá bom? E não é um balanço que ainda teve bons números, tá? Não é um balanço que teve números mistos aqui com apenas uma linha do balanço sendo pior do que projeções, que vai acabar com tudo. Esse é o problema, galera. Só olha uma linha do balanço e acho que isso vai definir o futuro do ativo. Não é bem assim pra varejo, especialmente, na minha opinião, é claro, tá? Na minha vivência de mercado aqui também. Ansioso estou para amanhã. Por quê? Porque tem balanço de RB que a gente já abordou, tá no primeiro comentário fixado e nós temos um índice, um IBOV que não pararam de subir no dia de hoje. E aí é óbvio, imagina que amanhã chega uma correção geral de mercado. Em cada ativo, né? A gente teve um balanço de Taurus meio ruim, né? A gente teve RB com lucro enxuto, porém muito bom. Teve Magalu agora com prejuízo. Em cada ativo, se amanhã for num dia geral de repique, de correção, de queda, cada ativo vai ter sua história mirabolante em seus grupos, fóruns, etc. Aí falando por que ele tá caindo. Quando, na verdade, amanhã pode ser um grande dia de repique de mercado. Nós torcemos para não ser, é claro. Mas enfim, beleza? Então fica meus pitacos sobre o balanço de Magalu. Nada demais, na minha opinião. Segue o jogo. Continuou sendo a Magalu. E atenção para a Via. Beleza? Partiu. Tamo junto. Vire membro do canal. Assine a plataforma de Daytrade. Me siga no Instagram, RoboPayPeter. Entre no Telegram aqui na descrição. Primeiro comentário fixado, tem vídeo. Isso partiu. Boa noite.